Presidenta Raquel Lessa, senhores deputados presentes, doutor grande deputado de Vila Velha de Jacens, doutor Hércules, nosso amigo Freitas, Almir, que hoje está com a cara simeia de brabo, e, Padre Honório, senhor presidente, volto a esta tribuna para me reportar a uma visita que fiz recentemente na peixaria do Pier da Praia do Soar, estavam presentes conosco naquela oportunidade o senhor Manuel, presidente da comunidade de Praia do Soar, Russinho, liderança de Jesus de Nazaré, Marcinho, da Garrafa, jovem, brilhante, Pedro Augusto, também chamado de Pedro do Gás, do Moscoso, e Presuntinho, representando os barraqueiros. A reivindicação era exatamente a seguinte, isso foi no mês de agosto, na rua Balbino Martins, mais conhecida como a rua do Pier da Praia do Soar, onde acontece a tradicional feira de peixes. Nessa rua tem nove barracas, onde todos os dias vendem peixes frescos, onde se vende peixe fresco todos os dias. Esses peixes vêm dos barcos, produtos, muito próximos, já que ali tem uma praia, produtos de qualidade e preço justo. Os barraqueiros pedem para regularizar essa feira da Praia do Soar. Repito, os barraqueiros pedem a regularização dessa feira que fica situada na Praia do Soar e que tem mais de dez anos de existência. Pedem também para fazer box, que é uma coisa justa, coisa higiênica, para substituir as barracas. E banheiros químicos, que hoje não tem nenhum banheiro nem para os barraqueiros que estão trabalhando e nem para quem está fazendo suas compras. na verdade, esse local, essa peixaria do Pia da Praia do Soar, ali trabalham vários, várias pessoas, várias famílias há mais de dez anos. E a reivindicação que estão fazendo ao prefeito Luciano Rezende é exatamente que substitua as barracas pelos box, que é uma coisa tranquila. E também, em vez, colocar lá também os banheiros químicos, uma vez que não só os que trabalham, mas aqueles que vêm para comprar o produto e eles merecem, merecem-se todo esse respeito nosso. Ali é um ponto turístico, deputado Freitas, ali é um ponto turístico. Ali, grande parte da população de Vitória e de outros municípios, se concentra ali no Pia, naquelas barracas, naquelas nove barracas para comprar o peixe, para comprar o peixe, que é um peixe fresco, um peixe que não traz problema nenhum a quem utiliza. por isso nós fazemos esse apelo novamente, é a segunda vez que faço esse apelo à Prefeitura que esteve lá e com certeza nós vamos voltar a esse assunto. Mas eu também quero me referir, senhor presidente, senhores deputados, a um assunto que eu acho de extrema importância. E tive no dia 11 com o governador Paulo Artung, juntamente com o Zé Carlinho, lá na Praia da Costa. E eu vou lá para trabalhar, não vou lá para tomar cafezinho, não, eu vou lá para reivindicar e trazer aquilo que me é solicitado. E tivemos uma grande vitória, que na verdade não foi a vitória só do deputado Zé Esmeraldo, mas também de toda a população de Santo Antônio. Por quê? porque na região de Santo Antônio tem um DPM há mais de 30 anos, lá em Santo Antônio, tem um DPM totalmente, um imóvel totalmente sujo, com tudo quanto é coisa ruim que você puder pensar. e nós conseguimos com o governador a recuperação desse imóvel. Esse imóvel, que é um ponto estratégico de Santo Antônio, vai ser recuperado pelos presos sob o comando da brilhante doutora 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 Ângela, doutora Ângela, gente muito boa, né? Então, nós vamos recuperar aquele DPM, vai ser todo reformado, e depois da reforma, vai ser colocar os policiais ali. É uma coisa óbvia, aquilo ali é um ponto estratégico, é um ponto estratégico, está no burburinho, comerciantes, população, do lado tem a escola da Civargas, centenas e centenas de pessoas, transitam ali, milhares de pessoas, transitam ali todo dia, e se quiser o apoio da polícia, tem que ir lá, lá no Sambódromo, essa que é a verdade, lá embaixo, andar três quilômetros, é lamentável, governador, a pedido do depósito da Esmeralda, a pedido que fez também a pedido do presidente Patrick, fizemos o que? Está ali ó, Patrick, Zé Esmeralda e Zé Carlin, Zé Carlin foi lá também, acordou cedo, sete horas da manhã e estava lá, chegou até primeiro do que eu, doutor Ercos, aí nós estamos vendo aí ó, o imóvel abandonado, imóvel abandonado, em Santo Antônio, e a população pedindo segurança, isso é uma vergonha para a população do Estado do Espírito Santo, mas em boa hora teve alguém que foi lá e falou assim, vou resolver essa parada e que quando fala, fala e resolve, e agora nós vamos ver esse DPM totalmente reformado e com policiamento lá dentro, dando cobertura, dando sustentação a toda população de Santo Antônio, homens, idosos, crianças, jovens, comerciantes, alunos, todo mundo vai ter agora o policiamento lá no muro burinho, lá no meio, lá no centro de gravidade de Santo Antônio, e não ter que recorrer lá no sambódromo à polícia, quando chega o cara já subiu a ladeira e já está lá nos confundó do juda, por isso queremos agradecer aqui e vou dizer mais, tenho certeza absoluta que até o final de novembro e eu tenho peito para falar isso, até o final de novembro de 2017, eu quero ver o nego subir aqui e falar assim, novembro de 2017, está, esse DPM está reformado e a polícia está lá dentro, é isso aí e bem, na próxima vamos falar mais um pouco. com a palavra o deputado Hércules. Doutor